Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meus amigos, hoje nós vamos falar sobre essa frutífera incrível que é o pé de limão, uma mudinha de limão essa mudinha de limão tem apenas um aninho e olha só o calibre dessa planta aqui olha o tronco dela, tem quase a grossura de um dedo olha só, depois eu mostro mais de perto pra vocês um aninho tem esse pé de limão Marcos, eu não tenho espaço em casa para cultivar um pé de limão então faz assim como eu, cultiva como se fosse um bom salão eu não entendo nada de bonsai, de modelar bonsai não entendo nada, não sou bonsaísta mas eu procuro acompanhar os vídeos dos amigos e aplicar aqui nas minhas plantinhas e olha só, parece ou não parece uma mini árvore e essa mini árvore pode te dar frutos, pode te dar limão e você ainda pode curtir a beleza da sua planta hoje eu vou transplantar esse pézinho de limão para essa bacia para que as raízes possam crescer lateralmente e eu quero que vocês acompanhem para que vocês venham pegar essa inspiração e aplicar aí na sua casa principalmente você que não tem espaço para cultivar uma frutífera como um pézinho de limão, um pézinho de laranja beleza? então vem comigo antes da gente partir para o vídeo e ver as transformações a poda, a aramação que a gente fez eu quero te mostrar lá mais de perto olha só o calibre dessa planta aqui da grossura do meu dedo ela tem apenas um ano entendeu? você pode modelar ela que você está vendo aqui isso aqui pessoal, tudo é brotação nova se você acompanhar um pouquinho do nosso vídeo aí para frente vai ver a poda que foi feita ela ficou sem esses galhos, sem essas folhas olha só, tudo é brotação nova tudo brotação nova, tudo galinho novo apenas em duas semanas só para ter uma ideia, olha aqui aqui tem galinhos pessoal, olha só da poda, que ainda está verde, olha só está com duas semanas que eu podei e já botou tudo isso aqui de brotação então vale muito a pena, beleza? antes da gente dar continuidade você que chegou agora, manda o like no nosso vídeo isso ajuda muita gente se não é inscrito, ativa o sininho para todas as notificações clica aí em inscrever-se e deixa o teu comentário sobre este assunto aqui cultivar limão como se fosse uma mini árvore beleza? e aí Se inscreva no canal 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 Pronto Passamos para a bacia E olha só como está o nosso pezinho de limão Ele aguenta a porta de raiz Provavelmente nem vai murchar essas folhas Entendeu? Nós tiramos bastante raízes Um torrão que tinha se formado já na parte funda do vaso Mas o limoeiro é incrível Ele aguenta bastante Muito bacana cultivar limão Como uma mini árvore Gente, espero que tenham gostado do vídeo Que seja inspiração para vocês que tem pouco espaço em casa Beleza? Manda o like, se inscreve no nosso canal Ativa o sininho para todas as notificações Vem fazer parte da sua família Um forte abraço Deixe o teu comentário Que eu leio todos os comentários Às vezes eu não consigo responder na hora Mas eu leio todos E com certeza eu vou chegar até você Um forte abraço Fui!